Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou passar para vocês como o governo daqui, o departamento de saúde daqui está controlando a obesidade, a diabetes tipo 2 e a pressão alta. É um programa inusitado. O artigo desse departamento foi publicado no jornal The Times e eu peguei a autorização para traduzir e passar para vocês. Eu queria, de início, pedir aquela gratidão e dizer também para vocês que têm filhos que já estão nesse processo de obesidade, que são diabéticos, gente, tenham cuidado com as suas crianças, tenham cuidado com seus filhos. Eu sei que todos os pais têm cuidado, mas às vezes a gente, a nossa vigilância, as crianças, elas driblam a gente, as crianças são muito inteligentes e rápidas. Então, controlar a alimentação é a chave, é a chave. Não é que a criança, nem o adulto, eles fiquem sem comerem. O controle da maioria das doenças está lá na alimentação. Primeiro, hoje a gente tem uma alimentação que foi modificada, os alimentos foram modificados. Para vocês terem uma ideia, a semente da uva contém uma substância, gente, que é essencial para a vida da gente, né? Que é o revestarol. Mas hoje você compra a uva, a uva não tem semente, né? Por quê? Porque eles pegaram a semente e fizeram lá o que eles bem quiseram e fica controlando essa substância para vender caríssimo e para falar sobre esse programa que o governo daqui implantou para controlar, porque é inusitado. O GP é orientado para enviar os obesos para a lição de culinária. Todos os problemas de saúde, a chave para você controlar ou ficar bom é a alimentação, é o controle da alimentação, a qualidade da sua alimentação, que açúcar e gordura hidrogenada mata. Mata, mata aos poucos, cria doença. E evitar diabético, tipo 2, que é uma doença destruidora, né? Fatal. Pressão alta, que também é fatal, né? Que ela traz estroque, como é estroque em português, meu Deus? Derrame cerebral, né? E acaba com a qualidade de vida da pessoa, né? Impotência e outras e outras coisas mais. Os médicos foram orientados a encaminhar as pessoas obesas que têm, a partir de 40 anos de idade, a frequentar dois cursos. Um é de aprender a cozinhar e o outro é de exercícios. Todo obeso que chegar no GP, que chegar no consultório médico, ele vai ser encaminhado, ele vai fazer uma série de exames e vai ser encaminhado para esses dois, esses dois tipos de tratamentos, que é inusitado, né? Eu achei, assim, bem diferente, por isso que eu tô passando pra vocês essas informações. Porque aqui na Inglaterra, um quarto da população está obesa. E com isso, cresce o número de diabetes tipo 2. Os hospitais vivem cheios, porque eles têm crise, porque eles às vezes têm que amputar a perna, às vezes eles têm que amputar dedo, às vezes eles têm que ficar muito tempo no hospital. E a situação estava saindo do controle e eles tomaram uma atitude saudável, né? Saudável, porque as pessoas vão aprender a fazer o seu alimento para poder deixar de ficar comendo essas coisas processadas. Porque o açúcar e a gordura hidrogenada que se coloca nesses alimentos processados é que tá matando a população, gente. Mas, eu vou ler aqui pra vocês, vocês me desculpem que eu vou ficar aqui de lado. Os médicos do GP, que é chamado aqui médico de família, né? Urgentemente, eles vão encaminhar cerca de 2 milhões de pessoas com excesso de peso para aulas de culinária e exercício do NHS de acordo com as diretrizes oficiais publicadas naquele dia. Todos que tiverem mais de 40 anos devem fazer um exame de sangue para identificar se a alimentação não saudável perjudicou seu metabolismo e essa foi uma atitude tomada pelo NICE, que é o Instituto Nacional de Saúde e Excelência de Cuidados. Os líderes do NHS, que é o Instituto Nacional de Saúde, terão que ampliar os programas de vida saudável para garantir que mais pessoas possam participar, acrescenta orientação. Então, cada pessoa que aderir esse programa, o NHS vai ter um custo de 435 por pessoa, 435 libras, que significa mais ou menos quase 2 mil reais por pessoa. Mas eles estão dizendo que isso é muito mais barato do que ficar tratando diabetes e as crises das pessoas obesas que não tem solução. Então, já 50 mil pessoas aderiram a esse programa, já estão se sentindo melhor, alguns já emagreceram, já baixaram a glicemia, né? Eles estão dizendo aqui que a obesidade é o risco para a saúde que mais cresce no mundo, de uma forma muito rápida, né? Porque a dieta alimentar está pobre e responsável por uma morte em 5 pessoas. Olha só, gente. Um quarto dos adultos britânicos são obesos e isso alimentou uma duplicação de casos de diabetes tipo 2 nos últimos 20 anos. com mais de 4 milhões de pessoas atualmente sofrendo desses problemas. E quando a diabetes tipo 2 não é tratada, ela complica e ela leva a pessoa à amputação de membros, cegueira e complicações potencialmente fatais. Então, o programa foi criado no ano passado, né? E até agora 50 mil pessoas foram encaminhadas para o curso, que ele tem duração de 16 horas, né? Ensina a cozinhar alimentos saudáveis e treinar exercícios. Ele espera que até o final desse ano, 200 mil pessoas já estejam no programa, né? As aulas são uma mistura de sessões individuais e grupais, entre onde os pacientes são ensinados receitas saudáveis e a importância de comer frutas e legumes e vegetais, né? E controlar também o tamanho da porção. Eles também recebem treinadores pessoais para projetar regime de atividade, incluir sessões de ginástica e planos para caminhar, caminhada e cuidar do jardim. Isso, eles definem isso, quando a pessoa faz o exame de sangue em jejum, se tiver 6.5 a 6.9, já é considerado uma pessoa com risco de diabetes, né? Então, eles estão dizendo que o exame de sangue é feito no GP, claro, né? E que checa a saúde dessas pessoas. Mas, tem um monte de gente contra isso aí, e vocês já sabem quem são, né? São os donos de laboratórios e outros e outros que querem mais é que a população se ferre. Para não dizer aquela outra palavra, né? Sabemos que eles dizem o seguinte, o diretor do NICE, né? Que é Mark Baker, ele diz o seguinte, Ajudar alguém a fazer mudanças simples em seus níveis de dieta e exercício pode reduzir significativamente o risco de desenvolver a diabetes tipo 2. Essa é uma maneira econômica de gerenciar uma doença que custa ao sistema de saúde da Inglaterra cerca de 8.8 bilhões, é bilhões, gente, por ano. Então, deveria ser oferecida também às pessoas com menos de 40 anos, mas, por enquanto, só está a partir dos 40 anos, né? Que são obesas, têm pressão alta e, principalmente, aqueles que têm origem do sul da Ásia, que eles têm muita tendência à diabetes, e os africanos. Eles estão na lista das pessoas com maior risco de diabetes. A presidente do Royal College de GPs, ela diz o seguinte, Ela acrescentou também que mais exercícios e programas de culinária, no entanto, ajudariam os pacientes a perder peso quando os médicos de família não tiverem tempo para incentivar a vida saudável. Ela está dizendo que o governo está sob intensa pressão de recursos e existe um limite para poder fazer realisticamente dentro dos limites de uma consulta padrão de 10 minutos, porque o médico aqui, quando você vai para o médico, você só tem 10 minutos para falar com ele. Então, isso requer, para poder o médico explicar, todo esse programa, todo esse sistema, requer mais tempo, né? Então, ela está questionando esse tempo aí da consulta. Ela falou que o acesso a esse programa certamente vai aliviar alguma dessas pressões. E ela disse, o presidente do Fórum Nacional da Obesidade, ela disse o seguinte, que esse programa deveria atingir as pessoas, as crianças, porque todos esses problemas começam cedo. E quando as pessoas se tornam obesas, elas... Não é de uma hora para a outra, não é quando eles, a partir de 40 anos. A obesidade, ela já vem desde a infância, então eles estão querendo ampliar isso aí para que atinja essa parte infantil, né? Ele diz o seguinte, que o cuidado com a diabetes no Reino Unido sabe que esses programas de prevenção de diabetes funcionam. E sabe que com o conselho e o apoio, as pessoas com maior risco de desenvolver diabetes tipo 2 podem tomar medidas simples, mais significativas, para prevenir, para a prevenção da doença, né? Os estudos que foram feitos para poder implantar esse programa, de ensinar os obesos a cozinharem, de fazerem a sua alimentação mais saudável, a base de frutas e verduras, legumes. Quando foi feito o estudo, se descobriu que os pacientes podiam perder até 9, 10 quilos, 10 quilos. Então, os pacientes não se sentiriam, alguns se sentem, como se diz assim, insultados, né? Porque você dizer que alguém está gordo, que precisa entrar em um programa desse, é meio, as pessoas aqui, eles não entendem muitas coisas não, sabe? Porque isso é para melhorar a vida deles, mas eles não entendem, a maioria não entende. É um tratamento, é como se diz assim, é inusitado, é inusitado. Imagina você chegar no consultório médico e o médico, ao invés de passar um remédio para você, ele encaminhar para uma aula de culinária. Isso é bom, né? Isso é bom, mas tem gente já que está gritando, que dizendo que isso não é, isso é insulto, isso é humilhação para o gordo, blá, 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 blá. Só que isso não quer dizer que o paciente deixe de tomar remédio imediatamente, não. Ele vai ser monitorado pelos médicos, pelo programa e a proporção que ele for diminuindo os níveis de glicemia, ele vai diminuindo também a quantidade de remédio que ele toma e vai saindo da faixa de risco, de perigo, de amputação, de morte, disso e daquilo. Então, eu achei, eu achei, assim, inusitado, achei criativo e saudável, né? Porque ensinar alguém a comer saudável é uma coisa maravilhosa. Então, assim, então, para você que é brasileiro, português ou africano, que fala português e tal, que está entendendo o que eu estou falando, você aprender a comer da maneira certa, com certeza você vai evitar essa doença que é tão, que maltrata tanto as pessoas, né? É uma doença sofrida, você tem que ficar tomando injeção na barriga, no braço, na coxa, não sei aonde. É horrível, gente, é horrível. E às vezes não baixa a pressão, não baixa o diabetes, não baixa a pressão, né? Então, é isso, ó, beijo no coração, fica com Deus, desculpa aí o ruído extra, porque vocês já sabem, né? Fiquem com Deus, bye-bye.